Fala pessoal, chegando pra falar sobre a Copa Federação Gaúcha de Futebol, competição que vai acontecer em 2023 e que vale vaga em competição importante do calendário brasileiro e bem rentável para as equipes. Você vai saber de tudo aqui, vai saber os times, cidades das equipes, grupos, regulamento, informações sobre transmissão dos jogos, prováveis estádios e muito mais. Se não for inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no canal e o que eu peço com carinho para cada um de vocês é o like. É através dele que a plataforma envia o nosso conteúdo que recomenda ele para o maior número de pessoas possíveis. Então, taca o dedo aí no like sem pena e vem com gozaço falar da Copa FGF. Partiu! A Federação Gaúcha de Futebol realizou o conselho técnico para a disputa da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Conselho esse que definiu datas, formato da competição e também o regulamento. O presidente da Federação, Luciano Roxman, anunciou que o homenageado nesse ano será o Rei Pelé. O interessante da Copa FGF é que em cada ano ela homenageia uma pessoa importante do futebol gaúcho e nacional. Em 2022, Tarciso Flecha Negra emprestou seu nome ao troféu da competição. E para 2023, a competição vai homenagear o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. O início da Copa FGF, Troféu Rei Pelé, está marcado para 14 de junho e a grande final está prevista para acontecer no próximo dia 1º de outubro. Competição que terá ao todo 13 equipes e estas estão divididas em 3 grupos, sendo 2 chaves com 4 clubes e 1 chave com 5 equipes. Bora falar do regulamento. Na fase classificatória, as equipes vão se enfrentar dentro dos grupos em turno e retorno, partidas de ida e volta. Ao todo, 8 equipes se classificam para a segunda fase da competição. Avanção de fase, os dois melhores colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros na classificação geral. Segunda fase, ou fase de quartas de finais, que serão em sistema de mata-mata, jogos de ida e volta, aquele cruzamento olímpico que você já sabe. Também serão assim as semifinais e a grande final da competição, sempre em jogos de ida e volta e sem gol qualificado. Ou seja, se você vencer uma partida por 1x0 e perder outra por 2x1, teremos aí os pênaltis para definir quem avança na competição. O mais valioso da Copa FGF, sem dúvidas, é a premiação. O campeão vai ter como prêmio uma vaga na Copa do Brasil 2024, competição bem rentável, que tem uma boa cota de TV logo no primeiro semestre. A transmissão deve ficar a cargo da FGF TV, que é a TV da Federação Gaúcha de Futebol. Transmissões que devem ser feitas através do sistema de streaming. Para encerrar, vamos trazer as equipes, cidades e também os possíveis estádios da competição. Teremos no grupo A as equipes do Aymoré, equipe aí que é do interior gaúcho e tem como seu estádio o Cristo Rei. Joga aí para tentar o título, para tentar se garantir na próxima edição da Copa do Brasil. Outra equipe no grupo 1 é a equipe do Internacional, que é da cidade de Santa Maria. Seu estádio é o Presidente Vargas e o Inter está fora da primeira divisão do futebol gaúcho e tenta na Copa FGF conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Será o seu único meio, a sua única chance. Outra equipe aí, fora da Série A1 e que vai tentar uma vaga na Copa do Brasil, é a equipe do Monson, que é de Porto Alegre, capital e manda os seus jogos no estádio Parque Lambe. Pelo menos, é onde vem jogando, onde jogou a segunda divisão em 2022 e onde tem os seus jogos da Série A2 marcados para 2023. Teremos também a equipe do Novo Horizonte, que é da cidade de Esteio. Na sua última participação em competições estaduais, jogou no estádio do Vale. Para finalizar as equipes do grupo 1, temos o tradicional São José, que também é de Porto Alegre, e seu estádio é o Francisco, o novo eleito. São José, que chega aí como grande e favorito no grupo, pelo menos na teoria. Indo até o grupo 2, vamos encontrar a equipe do Juventude. Juventude aí, que joga a Série B do Brasileiro e até por isso deve enviar uma equipe alternativa para jogar a Copa GF. O seu estádio é o Alfredo Giacone, mas ultimamente vem jogando também na Montanha dos Vinhedos, essas competições paralelas em que utiliza as suas categorias de base. Os dois estádios surgem aí como opção de mando para a equipe. Também teremos no grupo 2, a equipe do Passo Fundo, que seu estádio é o Vermelhão da Serra, que é também na Copa, ganhar uma vaga na Copa do Brasil. Teremos também a equipe do São Luís, que é da elite do futebol gaúcho, jogou agora em 2023. O seu estádio é o 19 de outubro e quer aí também passar de fase, é um dos favoritos a avançar no grupo 2. Para fechar as equipes do segundo grupo da competição, temos o União Frederiquense, que é de Frederico Ventspalen, no interior. O seu estádio é a Arena União Frederiquense, estádio que vem sendo construído aos poucos e tem uma boa estrutura para a prática do futebol. Vamos finalizar trazendo as equipes do grupo 3, que é encabeçado pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que deve também usar uma equipe B, uma equipe de transição na competição. Até por isso, deve jogar em El Dourado do Sul, no El Dourado. Também no grupo 3, teremos a equipe do Novo Hamburgo, que é da sua cidade. Deve jogar no Estádio do Vale, que é o estádio de Novo Hamburgo e é uma equipe aí que surge forte como o grande favorito ao lado do Grêmio para avançar no grupo 3. Outra equipe aí presente no grupo 3 da competição é a equipe do Real, que é da cidade de Capão da Canoa, equipe aí não tão conhecida no futebol gaúcho e chega como o grande azarão da competição. E para finalizar as equipes do grupo 3 e da Copa FGF, teremos a equipe do São Borra, que vai jogar no Vicente Goulart. E também chega aí para tentar surpreender e quem sabe jogar a Copa do Brasil. Agora é com vocês, deixa aí nos comentários quem você acha que vai ganhar a Copa, quem você acha que vai conseguir essa vaga para jogar a Copa do Brasil no ano de 2024. Premiação Milionária, que pode ser aí uma diferença significativa no caixa da maioria dessas equipes. Deixa aí nos comentários a sua opinião e interage aqui com o Golzaço. E o mais importante, hein? Não esquece o like. É através dele que a gente consegue divulgar melhor o nosso trabalho, que consegue aí atingir o maior número de pessoas. Então, contamos com vocês nessa. Se não for inscrito, já clique aí no botãozinho vermelho de inscreva-se e seja o mais novo inscrito aqui do canal. E também já ativa o sininho para receber as notificações. Segue também o nosso trabalho nas redes sociais vizinhas. É muito simples. Vai lá, procura por arroba golzaço e tenha acesso ao melhor conteúdo também nas outras plataformas. Um abraço e até a próxima.